Rondada NBA! Começando, Gabriela! Nós acabamos de contar uma história maravilhosa no Membros, e nossa, o vídeo divertiu muito! Meu Deus! A gente tá rindo agora, a gente sabia que a gente ia rir dessa história, mas no dia, não foi legal pra gente. Vou lá assistir Membros, se você não é membro, seja um membro e vai lá assistir, porque é massa demais. É aqui embaixo, assim, ó. Clique e vai lá, que a gente conta umas histórias nossas, dos bastidores, que a gente espera passar uns 4 anos, aí a gente pode contar com tranquilidade. A gente pode contar. E a gente tem fotos, a gente tem material, que a gente pode comprovar as coisas que aconteceram com a gente. E aí é só exclusivo pro Membros. Exato, que na hora a gente tava, olha, tava bonitão, mas por trás só a gente sabe que a gente viveu. Nossa senhora! Na hora a gente tava, como assim, ó, na pose aqui, ó. Gabriela, eu tô muito feliz hoje, o título deste vídeo. Eu tô feliz também. Ele é maravilhoso, porque é verdade, não é clickbait, tá? Antes que vocês falem, nossa, é clickbait. Não é clickbait, já quero avisar. Mas eu não vou contar agora, não. A gente vai contar aqui um pouquinho dos jogos, e aí eu deixo pra falar do Golden State logo no finalzinho, e aí eu conto a história logo em seguida. Porque aí eu quero mandar os parabéns, porque eu conheço pessoalmente, então eu posso falar isso. Tá bom, Bruno. Confio em ti. Confia? É. Como é que você paga, Gabriela? A gente não... Vamos bater dois minutinhos de paga. Olá, Bruno! Ô, Bruno, lockdown, né? A gente conseguiu, literalmente, na mesma semana, ano passado, que a gente entrou em lockdown, a gente tá de novo em lockdown, né? A gente conseguiu, como país e sociedade, tá no mesmo lugar. Pior, né? Porque não tinham mais de duas mil mortes. E é isso. A gente tá aí, é nós, e eu quero xingar todo mundo, mas não posso, né? Porque é isso. Mas tá ótimo, gente. Fiquem em casa. Acho que agora tem que ficar em casa, né? Porque a chance de morrer é muito grande. E às vezes você morre porque você não tem nem pra onde ir, que é pior, né? Porque você morre porque você tem chance ainda, né? Você tá na UTI, você tem chance. Não, não. Não tem mais chance. Pegou, já era. Só pra gente não se estender nessa história, porque todo mundo já sabe, eu acho que a gente não precisa ficar aqui sendo redundante. Só pra gente lembrar que UTI não é só pra Covid, tá? Você pode ter qualquer outro problema de saúde e pode ser que você precise de UTI, tá? Não, eles têm separado pra isso. Ou vou ter, ou outro parente teu, um amigo seu, alguma coisa. Então vamos se conscientizar que não é legal isso, tá bom? Olha só. Vamos ficar em casa. É isso aí. Mas agora a gente tá em casa fazendo rodada como sempre, como a gente fez, desde o ano passado. Desde o início. Desde um ano. Desde um ano a gente tá fazendo rodada em casa. Eu acho que a gente pode ver a última vez que a gente fez uma rodada juntos. A gente... Eu não lembro quando foi isso. Também não, né? Mas acho que foi naquela semana. Acho que a gente fez uma terça-feira. E aí o lockdown entrou tipo na quinta, sei lá. Foi alguma coisa assim. Eu acho que a gente... A gente ia fazer um evento de... A gente ia fazer um baita evento de futebol, lembra? Que ia ser top. Que aliás tá aqui em casa, as caixas. O lockdown começou na segunda. E na segunda a gente ia gravar um mega vídeo legal mesmo. É. A gente ia fazer um... Uma versão 2.0... Uma versão paulista do basqueteiros versus boleiros. É isso. Tava fechadaço. Tinha lugar, tinha tudo assim. O uniforme chegou, a gente já tava organizando. Mas tá aí, Bruno. Quem sabe o ano que vem a gente consiga fazer esse negócio. É isso aí. Gabriela, me conte aí o seu primeiro jogo. O meu primeiro jogo, eu peguei... É muita coisa... É muito engraçado porque às vezes é até intuitivo, assim, né? Mas eu peguei dois jogos do Indiana e dois jogos do Denver. Porque acho que são times que eu queria conversar sobre. O primeiro jogo é Indiana e Lakers. Que eu peguei. Que eu quero... Né, assim... O Lakers ganhou 105 a 100. Foi nos últimos momentos. Com uma bola que o Panteveus roubou do Indiana. Quero parabenizar o Indiana. Saboninho. Saboninho que ganhou o torneio de habilidades. Tacou o Vuani. 20 pontos, 14 rebotes. Mas vim aqui elogiar também o Lakers. Com Lebron James, com 18 pontos e 10 assistências. Mas eu quero falar do Kuzma. Que já chegou, graças a Deus, 24 pontos. 15 deles no último quarto. O Lakers, que ainda tá sem Anthony Dave. E o Marc Gasol. O Marc Gasol, porque acho que teve... Ele tá com o protocolo Covid. Então, por causa disso. Mas o Anthony Davis ainda tá machucado. Já 10 semanas. Sei lá. Acho que ele volta nas próximas semanas. Mas eu acho que o Lakers, apesar de ser a quarta vitória deles até esse jogo. Em 11 jogos. Eu acho que é importante isso que eles estão passando. Porque eles têm que trazer também os outros jogadores. No sentido... Então, foi muito bom o Kuzma estar em campo. Estar se sentindo confortável. E metendo bola. Eu acho que era isso que eles estavam precisando. O Kuzma ser mais engajado. E deu certo. Entendeu? Eu acho que agora o Lakers tá se recuperando, gente. Com muita calma. Como o Bruno falou nos outros rodados. É tipo, o Lakers tá calmamente. Como eles já estão praticamente classificados. Então, eles já estão, tipo... Tá tudo bem. Agora eles só estão controlando os danos. Porque até no começo da temporada eles ganharam a maioria dos jogos. Então, tá tudo certo. O destaque aí desse jogo ficou pro Kuzma. Que apareceu bastante no final. Ele foi uma peça importantíssima. E é legal ver o Pacers agora com o Saboninho. O Malcolm Brogdon. Que também foi uma peça importante nesse jogo. Eles deitaram nessa partida. E eu acho que os dois times aí... Estão fazendo uma boa temporada. O Lakers, a gente sabe, tá fazendo arroz com feijão. É o terceiro hoje. O Tadiez e o Phoenix Suns aí são os dois primeiros da Conferência Oeste. Mas o Lakers... O Lakers, ele pode ficar em sexto. Pode ficar em quinto. Pode ficar em oitavo. Pode ficar em quarto. Pode ficar em oitavo. Ele pode participar do... É que eles não vão querer participar lá do play-in. Que é uma besteira pra eles. Mas eles podem ficar entre os cinco primeiros... Entre os cinco, estou falando grosso. Entre os seis primeiros. Tranquilamente. Que isso não é um problema pra ele. Quem tem que se preocupar mais são os times... Que vão pegar ele. Que vão pegar ele. Então assim, pro Tadiez e pro Phoenix Suns estar entre os dois primeiros... É muito importante porque eles vão pegar alguém do play-in. Que em teoria é mais fácil. Isso não quer dizer nada. Mas o Lakers tá ali, ó. Arroz com feijão. Lakers, Clippers. Tão ali fazendo arroz com feijão. Até o próprio Denver, eu acho. Que tá ali, ó. Também. Ah! O Denver que deu uma baita de uma melhorada, né? Vamos falar mais disso daqui a pouco. Prossiga já, já que você puxou. Ah, é. Ah, eu vou falar então do... Vou falar de Denver e Memphis. E eu tenho Denver e Dallas. Eles perderam pro Dallas. Mas contra o Memphis, eles jogaram super bem. O Joaquim tinha, assim... Eu fico chateadíssima porque eu queria muito que ele fosse MVP. Mas a gente sabe que precisa... Requer que o time esteja numa posição boa. Só que, eu tava vendo, eles ganharam cinco vitórias, né? Seguidas até esse jogo. Depois eles perderam pro Dallas. E... E aí eu já vi algumas esperancinhas aí. Graças a Deus. Porque eu quero muito que o Joaquim... Esse jogo ele fez 28 pontos e 15 rebotes. Mano, ele é muito bom jogador. E ele defendeu muito bem. E eu acho que é isso. Eu acho que o Denver tá começando a defender melhor. Tá começando a se entender como equipe. Eu acho que... E os últimos... E assim, foi o que o técnico falou. A gente... A gente defendendo. A gente ganhando... É... Defendendo bem. E os... E principalmente nesse jogo. Os 10 minutos... Os primeiros 10 minutos do terceiro quarto foram essenciais pra vitória do Denver. O Porter Jr. com 21 pontos. Tô felizona porque eu quero o Denver voando. Porque ano passado eles estavam muito bem, né? E a gente sabe que também o Milwaukee Bucks passou por isso. Não quer dizer nada que você tá em primeiro lugar, entendeu? Ou em segundo lugar, nos primeiros. Porque depois chega nos playoffs. Eles precisam... A gente sabe como funciona, né? E é ali que a gente vê a diferença de um time campeão pro outro que tá fazendo... O que que tá fazendo lá a temporada inteira, né? É bizarro, né? Eu acho bizarro isso. Eu acho bizarro como o Lakers pode ficar ali fazendo arroz com feijão dele. Que a gente sabe que vai chegar nos playoffs e vai ter bizarro de tentar bater ele. É claro que sem o Anthony Davis, e não sabemos ainda porque o Anthony Davis não voltou. A princípio era um negócio simples. Já começa a ficar uma história um pouco estranha. Mas em teoria eles estão com tempo pra isso. Então, eles podem seguir o jogo ali. Eles nem precisam forçar o Anthony Davis. Não há necessidade de forçar a recuperação do Anthony Davis. Então deixa o cara lá voltar aos poucos. Isso pode ser importante. Com relação a Denver, eu concordo. Acho que Denver tem tudo aí pra ser um forte time. Queria, né? E o Kit acho que já perdeu a chance já de brigar pelo MVP, né? Mas calma, não sei, Bruno. Porque agora eles estão o quê? Em sexto? Se eles sobem mais três posições, ele já tá ali, entendeu? Queria que tivesse ali uma briga, assim. Porque já com o momento agora de Denver, pode ser que o Embiid agora dê uma grande disparada, entendeu? Mas é muito louco. E aí eu quero reforçar pra vocês, amiguinhos, que falam que só os americanos são muito melhores. Vamos relembrar aí os anos dos prêmios aí dos melhores jogadores da NBA. Nós temos aí Antetokounmpo, sendo MVP, que é grego. Nós temos hoje aí brigando Yokite e o nosso querido amigo Embidão, que nenhum dos dois são americanos. Nós temos aí Rudy Goldberg, que já foi eleito o melhor jogador defensivo. Nós temos Luka Doncic, que foi eleito o rookie do ano. Ou seja, nós temos uma porrada de jogadores aí. Não lembro se eu esqueci de alguém, mas a gente tem uma porrada aí de jogadores que não são americanos, estão entre os maiores, tá? Então fica aí essa lição de vida aí. Pra vocês que só acham que os americanos são muito melhores. Eu quero... Lição de vida, né, Gabriela? Porque a gente conhece as pessoas que falam, Os americanos são muito melhores. São muito melhores. Eu vou citar aqui muito rápido, porque já faz um tempo. A gente não gravou rodada na quinta, por motivos óbvios, porque já teve um jogo na quarta-feira. Mas eu queria citar do jogo que foi importante, do Boston Celtics e Brooklyn Nets. Que foi um jogo muito bom, inclusive. A gente não falou, Bruno, do que aconteceu no Brooklyn. A gente só fez um meme. Você pode falar agora. A gente não teve tempo de falar. Como já faz um bom tempo, nós vamos aqui fazer citações. Nós temos que falar da contratação de Blake Griffin no Brooklyn Nets. Se isso não é um super time, eu não sei o que é. E o Kevin Durant nem tá jogando. Então, ó, nem troenha ainda na brincadeira. Olha, se o Brooklyn queria montar um time campeão, ele já conseguiu. Agora só falta ser campeão. É simples assim. A gente sabe que o caminho é longo. O caminho é longo. A jornada é extensa. Mas nós temos aí Philadelphia, que está em primeiro, né? Mas só citando aí Brooklyn e Boston. Queria destacar aí Kyrie Irving, que fez 40 pontos nesse jogo. Ele deitou. James Harden, que está jogando tranquilamente. Nossa, como é bonito. Eu fico feliz pelo James Harden. Toda vez que eu falo do Brooklyn, eu gosto de falar do James Harden. 22 pontos, 10 rebotes, 8 assistências. É muito tranquilo. Não tem desespero nenhum. Faz arroz com feijão ali, ó. Tá tranquilo. Nossa, eu queria muito fazer esse arroz com feijão aí, ó. Esse arroz com feijão, gente, não é qualquer um que faz, tá? Só quero dizer. É que nem a gente... Ô, Bruno, é que nem ver o Federer jogar. Tipo, você acha que é fácil o que ele faz? Exato. Ah, ele tá batendo uma bolinha, controlando o jogo. Mas você vai lá... É o James Harden. Ele tá ali, suavão. Ah, velho. Suavão. Queria estar suavão, que nem ele. O Tayton foi quem manteve o jogo vivo o tempo inteiro, lá do Boston Celtics. Ele fez 31 pontos e 5 rebotes. Daniel Tauz fez 17 pontos. E o Marcos Smart com 19 pontos. E agora nós temos a estrela do jogo, que é quem? Manuela. Presta atenção nessa criança, acordando. Bom dia! Manuela, a estrela do jogo. Não foi pra escola, né? Não tem mais escola. Ai, vazou todo o xixi. Que delícia. Agora, então. Faz comigo, gente? Vai. Parece. É podcast. Poxa, parece. Parece muito. Parece muito, Gabriel. Nossa, igual você. Igual. Igualzinha. Manu, conta a verdade pra gente. Vai dar certo esse vídeo do Brooklyn Nets? Vai dar certo o Brooklyn Nets? Sim ou não? Vai. Pra pedir autorização pro pai. Eu tenho outra citação aqui. Fala. Fala tudo. Que é do Golden State Warriors. É Los Angeles Clippers. Que foi no mesmo dia. E aí eu falei. Manu, esse jogo vão ficar acordado. Porque vai ser da hora. Vai começar meia-noite e meia. Stephen Curry vai jogar muito nessa partida. Eu não sei escolher os jogos da meia-noite, Gabriel. Não, Bruno. Não sei se você viu de ontem. O de ontem você tinha que ter visto. Não. É óbvio que eu não vi de ontem. Ai, olha lá. E foi bom. Pelo amor de Deus. Ó, você já sabe, torcedor do Golden State. Se tá perdendo, o Bruno tá assistindo esse jogo. Não, é só os da meia-noite. Os outros são certos. Os da meia-noite eu desisto de assistir. Não dá. Quando eu assisto, dá erro. Não dá. Eu paro de assistir. Fala aí, Bruno. Agora não vai ter mais. Não vai ter mais, ô, Bruno. Não vai ter mais. Porque agora entrou o horário de verão. Então não vai ter mais jogo meia-noite. Vai ter 11 horas. Então logo o Golden State vai ganhar tudo. Acabou. Agora acabou. Acabou, rapaz. Campeão. Não, o que eu quero dizer é que o Golden State tá defendendo, né? Defendeu pra um caramba. Que é a única forma com que você vai ganhar de um Tajess. E é isso. A minha análise desse jogo é que eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Por isso que eu fico muito chateada que o Klay Thompson não tá. Muito chateada. Porque ia ser uma outra temporada de NBA com o Golden State, com o Klay Thompson, entendeu? Tipo, ia ser dose segurar eles. Eles iam chegar longe. Ainda acho que eles chegam. Porque é o que a gente tá vendo, né? Existe uma diferença entre um time que sabe ser campeão. Isso não quer dizer que o Tajess não sabe pra ser campeão. É que existe, tipo, uma história ali de jogadores que estão acostumados a ganhar. E é uma mentalidade, gente. E você constrói isso, né? Que, tipo, agora já é inato, é do Golden State. Isso não quer dizer nada. Mas, tipo, eles foram construídos. E a mentalidade... O Curry, dentro de quadra, e o Raymond Green, eles têm a mentalidade, entendeu? Então, tipo, isso vai passando pra todo mundo. E aí, vamos ver, né? O que vai acontecer agora nos playoffs. Mas eu tô achando que essa classificação aí nos playoffs vai mudar tudo. Eu acho... Não sei se os times que vão ganhar, sabe, que estão lá no topo, vão ganhar assim tão fácil. Eu acho assim, dois pontos, né? O Tajess tá com crédito. Então, assim, décima derrota deles na temporada, estão com crédito tranquilo. Ah, sim. Exato. O problema é você entregar o ouro pro restante dos times, né? É você mostrar como é a sua derrota, né? Como é que faz pra você perder. É, como faz pra ganhar de vocês, é exato. Então, esse é o grande problema. Então, o Tajess precisa tomar esse leve cuidado aí pra nos playoffs não se perder e apanhar rapidinho. Ô, eu não tinha visto. O Gobert pegou 28 rebotes. 28 rebotes. Quase nada. Não fez rebote. Tinha pivô nesse jogo ou ele era único? Não tinha pivô, só tinha. Não tinha pivô? Não tinha pivô. Tá bom, a maioria pegou três rebotes. Bom, tá bem? Ele pegou 28, que vai sobrar rebote pra quem? Pra ninguém. Pra ninguém. E eu acho que, assim, do lado do Golden State, é importante, se o Golden State quer continuar aí na briga, se o Golden State quer ir pros playoffs, é importante uma vitória dessa. 33 anos de Stephen Curry ontem e 32 pontos ele fez na partida. É, esse é o número. Então tem até brincadeirinha de três pontos, né? O menininho que faz as bolhas de três pontos. Boatos dizem que o Golden State está querendo fazer uma contratação pesada aí agora nessa free agency pra tentar montar um time melhor. Não sei se é verdade, não sei. Dizem que eles podem trocar o Kelly Uber ou podem querer trocar o Wiggins por algum jogador importante. Se trocar, é porque estão já se preparando aí já pra um possível 2021, 2022. Se não, vai manter esses caras aí, vai tentar treinar o máximo possível pra juntar a Klay Thompson e montar um time melhor ano que vem. Mas eu queria contar a história. Gabriela, você tem mais algum jogo ou eu posso contar a história? Ah, eu tenho, mas pode contar essa história que é mais legal. Eu vou contar essa história, que essa história é maravilhosa. O dia que o Chuar conheceu Stephen Curry. E é verdade, não é uma mentira. E é verdade mesmo. Não é uma mentira isso. Estávamos no All-Star Game em New Orleans, ou Nova Orleans, como você precisa. Nova Orleans, eu gosto. E lá tem uma rua que tem vários barzinhos que tocam jazz, né? Que é a principal, né? Que lá é conhecido pelo jazz e tudo mais. E aí a gente, à noite, a gente fala, vamos conhecer, vamos lá ouvir e tal, vamos ver como é que funciona. E aí a gente, e não tem essas regras aqui, eu não sei de onde você é do Brasil, mas eu estou falando aqui em São Paulo especificamente. Se você entra num barzinho, geralmente você paga às vezes pra entrar, dependendo de onde você estiver. Não é uma coisa simples, assim, que você pode ficar entrando e saindo de um pro outro, assim. E lá não. Lá você pegava uma cerveja, entrava, saía, ia pra outro, pegava, entrava com uma cerveja e não tava nem aí. Tipo, era tranquilo. E aí a gente fez isso aí pra conhecer, né? E passando pra ir conhecendo. E aí um desses que a gente gostou, a gente ficou parado lá. E aí do nada, a gente ficou bem paradinho, assim, bem próximo da porta. Aí uma muvuca de gente, assim, e tal. E daqui a pouco eu vejo entrando, assim, ó. Stephen Curry, Del Curry, Aisha Curry. Todo mundo entrando, assim, ó. E eu falei, mano do céu. Pensa. Primeiro All Star Game. Nossa, a gente tava muito alucinado. Tava ali tranquilão. E aí... De boinha. Stephen Curry. Não é possível. E como era, tipo, era um lugar sem plão, assim, não tinha nada demais. E eles tinham só atrás, assim, como se fosse um lugarzinho, assim, um pouco mais elevado, que tinha uma mesa, assim. Era uma mesa mesmo. Muito, entre aspas, um camarote. Nem dá pra jogar de camarote. E aí, óbvio, o cara precisa ter um lugar, porque se ele ficar ali no meio da galera... Já era, né? Já era, já era. E aí ele ficou ali, e óbvio, cheio de segurança. Então, tipo, tinha uns cinco, seis seguranças. Cada um ali já podia ser pivô de qualquer time. E aí os caras ficaram. E eu, assim, ó. Olhando, assim. Aí eu parava aqui, olhava. Não é possível. E na minha cabeça, só assim. Eu preciso. Eu preciso tirar uma foto com o cara. É uma porcaria isso, né? Quando você sabe que você é produtor de conteúdo. E aí você não pode nem curtir aquele momento que você liga. Meu Deus, eu preciso fazer esse conteúdo, pelo amor de Deus. Eu preciso tirar uma foto com o cara. E aí, só que ao mesmo tempo, também não quero ser chato, né? Porque às vezes você tá invadindo o momento da pessoa. Porque você viu que era um momento ali, tipo... E era bem família mesmo. Porque tava ele, tava o pai, tava... Eu não lembro se a mãe dele tava junto. Mas tava ele, a esposa. Eu lembro que tava bem família. E aí eu falei, putz, não quero ser o chatão, né? Mas você. Mas é Brasil. Muita vez na vida eu vou ter essa oportunidade. Nunca mais, Bruno Sano. Uma. Infelizmente, queridão. Aí eu tentei chegar perto, já vi que os seguranças já não gostaram muito. Esquece. Aí ele foi no banheiro. Aí eu falei... Mano. É agora. É isso aí, Brasil. Vambora. Aí cheguei, né? Aí cheguei e falei, bom, não vou entrar no banheiro que seria indelicado, né? E óbvio que não ia dar pra entrar porque tinham segurança na porta do banheiro, do lado de fora. Mano, eu fiquei ali assim, ó. Fiquei aqui, né? Miguezão aqui assim, né? Olhando pra porta. As táticas de guerrilha, eu adoro. Ele saiu, eu fui. Falei, Curly, sou do Brasil, tudo bem? Pode tirar uma foto? Na minha cabeça é tipo, nossa, ele é simpaticão. Mas eu acho que é tudo combinado, né? Depois com o segurança. Porque ele falou, claro. E aí ele foi, tipo, na boa. E o segurança já veio. Sai, 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 sai. E aí ele levou o Stephen Curry e aí eu fiquei nessa saudade. E esse foi o meu contato mais próximo da vida com o Stephen Curry. Não, foi... Bruno, você teve mais contato que todo mundo. Então eu posso dizer que eu conheci o Stephen Curry. Que você é amigo. Você é amigo do Stephen Curry. Mandei um atrapa pra ele porque... O que ninguém sabe, é que eu não gosto de contar, mas eu vou contar aqui só pra vocês. Porque aqui é um círculo fechado aqui de chovazeiros. É. É que na hora ele pegou meu celular, anotou o número dele rapidinho e falou, me liga. Não, na hora que você deu a mãozinha pra ele, ele passou um bilhetinho. Assim, você pegou o bilhetinho. E aí anotei. Ontem mandei mensagem, parabéns dela e tal. Essa é a fanfic nossa do... Ele não me segue de volta no Instagram por motivos de, tipo, não quero espalhar pra mídia. Essas coisas. É, fica muito... Mas segue o jogo. Mas assim... Não, pra gente fazer o nosso trabalho, ele fazer o dele. Não ficar, tipo, ah, agora... Exato. Se não for, ah, o Shwai é privilegiado porque é amigo do Stephen Curry e tal. É por isso que eles fazem rodada. Foi um momento muito lindo. Eu acho que o de... É que assim, a gente tem vários momentos lindos, né? E o Stargate. Mas esse aí, foi muito legal que a gente trombava os jogadores aleatoriamente. Lembra do Ashbrook? Não, o Ashbrook pra mim foi um... Primeiro que o Ashbrook, gente, ele é... Ele é muito magro. E ele é muito fino. Ele é fino, ele é... E ele é troncudo, né? Ele é troncudo, mas ele é magro. E aí você vê ele em quadra, você acha ele, tipo, um monstruoso, né? Assim, tipo, forte, né? Ele é, tipo, muito atlético. Só que ele é realmente atlético, mas é... Exatamente, ele é atlético, então ele é magro. E aí a gente não conseguiu identificar ele, porque... Não, conta onde a gente viu o Ashbrook. Na rua. Ele tava atravessando a rua. Exatamente, nessa mesma rua que o Bruno falou. A gente tava andando, daqui a pouco ele passa... E ele tava, tipo, de boinha, andando, assim, ó. Eu acho que nem sei se ele tava com segurança. E aí a galera começou a gritar, ele fazia assim, ó. E passou. E a gente, tipo... E não deu tempo, assim, porque daí ele já saiu. E aí a gente tava atravessando a rua, tinha carro. Mano. Vamos lá, tipo... Esse foi muito legal, porque... Aleatório. Essas foram coisas aleatórias que apareciam, assim, na nossa frente. A gente ficou, tipo, andando naquela rua, tipo, que tá rolando, né? É. É isso. É isso. É isso. A rodada teve dois jogos. Ah, mas foi bem legal a história. Contamos dois jogos. Ah, eu sou... Se você gostou da história, deixa aí nos comentários, porque a gente conta mais histórias aqui no rodada também. Ou a gente faz um vídeo só contando histórias das coisas que a gente já viu. Aí, ó. Batendo papo. Eu e a Gabriela, a gente bate papo. Chama a Carol, a gente bate papo e conta histórias aí de coisas que a gente já viu no chuá. A gente pode contar coisas de bastidores que aconteceram, a gente faz alguma coisa assim. Tá bom. Concordo. Concordo, Bruno. Tô junto com você. É isso? É nóis? É isso. Gente, quanto que começam os playoffs, Bruno? Inicia dia 22 de maio. E a previsão pode ir até dia 22 de julho. Vai pegar a Olimpíada. Os caras vão jogar a Olimpíada. Olimpíadas inicia 23 de julho. Verdade. Não tinha prazer nem fazer isso. Exato. Vai parar um dia antes. Acho que como é que eles vão fazer? Já sabemos que os jogadores, já sabemos que a chance de ter um LeBron James, ter um... Não, primeiro que eles não vão. Quando é... Já tira, já tira assim, Lakers, Nets. E isso vai prejudicar, a gente tá pensando só nos americanos. É. Aí isso vai prejudicar também as outras seleções. Imagina, a Filiadélfia. Eslovênia. Eslovênia. Já perdeu. Já perderam os caras, já. Austrália. Eu ia falar Brasil, mas não sei se a gente vai. Não temos. Não sei se a gente vai. Meu Deus. Vamos. Pandemia. Vamos. A gente só não tem jogador que tá no time. Como é que o Japão vai falar? Tipo, tem que tá vacinado. Tem que ter duas doses. Vão vacinar. Vão vacinar todos os atletas. Você viu a Rússia que tá vacinando os torcedores do time? Tem um time que são... A Rússia... Não precisa nem... Manda a Rússia é demais. Quando você puxa a Rússia... Então vamos acabar esse soldado em B, que acho que já deu uns 40 minutos. É, Carol. Tá tudo certo. Um beijo, gente. Beijo. Tchau. Tchau.